Lírio de biscuit frisado no frisador. Isso mesmo, no frisador que você tem aí na sua casa. Esse vídeo ficou prolongado, por isso nós dividimos em duas etapas. Então você não pode perder nenhuma das aulas que é muito importante para você. Olá! Se você não me conhece, eu sou a professora Jássica e seja bem-vinda ao nosso canal. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo aí na sua casa. Deixe o seu like já para fortalecer o vídeo. Ressaltando que a aula foi dividida em duas partes. Então essa é a primeira aula, a segunda vai estar no final do vídeo. Não perca nenhum pedacinho porque ele está assim cheio de dicas para você. Então sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Vamos começar a aula, gente? Mas vamos começar com dica, né? Deixa eu explicar para vocês aqui esses três miolos aqui, que é pistilo, né? Todos os três são pistilo. Se essa aula é para mim ensinar em um vídeo só, gente, vai ser ensinado em um vídeo só, mas se ela ficar muito prolongada, vocês vão ver aí que vai ficar um vídeo 1 e um vídeo 2, ok? Então vamos lá. Primeiro nós temos esse pistilo aqui, que é o miolo do meio. Miolo do meio, olha. Veja o acabamento. Vou mostrar para vocês aqui o acabamento, tá? Olha, isso aqui é feito de biscuit. Você vê essa cabecinha aqui. Isso aqui vai ser ensinado para você, tá? Isso aqui é o talo que fica no meio. Depois ele é feito esse outro pistilozinho aqui, olha. Para você ver o detalhe aqui. No meio dele ele fica branco. Você pode ver que ele está branco. Então vocês acompanhem todas essas dicas, esses detalhes. Depois disso aqui, gente, ele vai ser... Olha, isso aqui é massa de biscuit, tá? Não é papel crepom, é massa de biscuit. Depois dele pronto, ele vai se transformar nesse aqui, olha. Que tem um pole aqui, tá vendo? Dá para você ver que ele tem um pole. Que é esse pole que os insetos fazem o trabalho, né? A abelha, a borboleta, o morcego, transportando de um lugar para outro, né? Então, olha, isso aqui é o pistilo já terminado. Onde vocês vão aprender passo a passo. Ele é aqui natural, ok? Aqui sempre o pezinho dele, porque é natural. Fica branco embaixo, olha. Você pode ver. Embaixo é branco, ok? Olha, partes verdeadas aqui, aqui, olha o pole. Tá bom? Então, a primeira aula que vai começar com vocês vai ser essa, que é desses três pistilos aqui, ok? Veja aí, tá? Então, vocês vão pegar primeiro esse primeiro passo, depois o segundo passo e esse aqui. Depois a gente continua nas outras coisas. Vamos a parte para vocês não se confundir. Vamos começar para esse primeiro pistilozinho aqui, ok? Porque, olha, como eu falei, aqui a parte de baixo fica branca, tá? Ele é do tamanho, gente. Vocês vão fazer ele maiorzinho, um pouco do caroço de arroz, tá? Então, você vai pegar a bola aqui, olha. Vai fazer primeiro uma bolazinha, tá? Depois dessa bolazinha, você vai fazer isso aqui, olha, ó. Gente, as minhas unhas estavam elas assim, é de tinta, viu? Olha, aí você vai apertar aqui, para ficar assim, ó. Esse é maior do que um pouquinho um caroço de arroz. Você fez isso aqui, olha. Amassou aqui e aqui, você vai pegar uma régua e na parte mais grossa da régua, você vai colocar ele no meio aqui, olha. Vou colocar para vocês verem e vou explicar. Olha. Tá certo? Tá aqui no meio da régua. Isso aqui a gente está fazendo o pólo, viu, gente? Tem que ter um pouco de paciência, porque aqui é trabalho de biscuit, tá? Aí, aqui eu vou usar o mesmo arame, tá certo? Eu vou usar o mesmo arame aqui, olha. Você vai fazer uma marcazinha aqui, olha. Aprofundar bem, depois eu chego perto, próximo, professor. E aqui do outro lado, da mesma forma, olha, com arame. Você pode usar outra ferramenta aí que você tenha, por exemplo, olha. Eu poderia usar isso aqui, que na verdade é só para marcar a massa aqui, olha. Marquei aqui. Você está vendo que a massa está marcada? Olha. Ok? Pronto. Aí, o que você vai fazer? Você marcou isso aqui, você vai tirar a massa daqui, olha. Você vai tirar a massa. Aí, aqui embaixo, olha, vai ficar aberto. Aqui, ó. Aqui embaixo está aberto. Tá certo? Tá certo? Aqui embaixo tem aquelas duas marcações aqui e aqui, que foi feito com arame. Para você trabalhar com essa massa, gente, é bom você deixar ela descansar um pouco. Quando você comprar ela nova, você deixar ela descansar um pouco para ela não ficar tão mole. Porque quando você compra, às vezes ela vem muito mole. Então, você vai pegar a massa e você vai fazer isso aqui, olha. Você vai... Comprou a massa, você tira ela. Ela vai estar um pouco meia mole. Essa minha aqui, ela já está um pouco meia dura, mesmo no ponto de trabalhar. Aí, você vai sovando ela assim, sovando e deixando ela ao ar livre. Para quando você for começar a trabalhar, ela está uma massa meia dura. Bem consistente para ficar boa de você trabalhar. Para não ficar pregando muito. Para conseguir fazer isso que eu consegui agora. E para você também conseguir fazer as flores com facilidade. Se você estiver trabalhando e ela estiver pregando muito, é porque a sua massa ia estar mole. Deixa ela bem, olha. Consistente como a minha, tá certo? Aqui, olha. Você vai... Do que você ficar mexendo com ela com a mão, a temperatura da sua própria mão, gente, já fica endurecendo a massa. Então, você vai lá de vez em quando, dá uma safadazinha nela. Junta ela assim, deixa ela lá descansar mais ou menos uns 10 minutos. Volta de novo, dá outra safadazinha. Quando a massa estiver pronta para trabalhar, você vai trabalhar. E com o tempo ela vai endurecendo um pouco, ela vai ficando melhor ainda de você trabalhar. Ok? Pronto. Então, feito isso. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso aqui, gente. Olha. Essa parte aqui que não é papel crepom e nem fita floral. Então, vamos fazer esse trabalho agora. Você vai pegar pedaço de massa também, pequeno, dependendo do tamanho que você quer. Você vai fazer ele o tipo um canudozinho. Ok? Mais ou menos da grossura, gente. De um macarrão. Tá aqui, certo? Aí aqui, com os dedos aqui, olha. Você vem e vai circulando a massa para ela ficar com... Olha. Assim, olha. Tá? Na palma da mão não ajuda muito porque ela afina aqui e afina aqui. Você vai aqui com isso aqui da mão, olha. Tá? Pressionando para ele ficar estirado o tipo até chegar à espessura de um macarrão. Aí você fala, ah, professor, é um macarrão fino ou macarrão grosso? Gente, tanto faz, tá? A diferença de um para o outro é muito pouca. Tá? Então, você vai fazer isso aqui. Lembrando que todo o trabalho que você fizer de biscuit, ele diminui, tá certo? De tamanho, viu? Então, olha. Feito isso aqui. Olha aqui, ó. Essa minha massa, como ela está um pouco mais dura, gente, ela demora mais. Mas a sua massa, ela bem novinha, isso aqui facilita muito você fazer. Então, para alguns trabalhos, por exemplo, para mim fazer esse cabinho aqui com a massa mole já é melhor. Já vai facilitar, tá? Então, olha aqui, olha. Tá vendo aqui? Isso aqui está mais ou menos a espessura de um macarrão. Feito isso aqui, você vai pegar o arame. Pode ser o arame 24, o arame 26, sem estar coberto. E você vai colocar aqui no início aqui da massa. Colocou aqui, olha, você aperta, tá? O arame no meio da massa, que é para o arame entrar. Olha aqui, ó. Apertou para o arame entrar. Veja que eu não passei cola, tá certo? Não passei cola. Pronto, já está o arame colocado. Você vai unir bem aqui, olha, a massa no arame, tá certo? Aí você vai voltar a fazer o mesmo trabalho para unir bem a massa e o arame, automaticamente, ele fica no meio da massa, tá? Olha, você vai circulando aqui, tá certo? Olha. O que é para fazer, gente, como se fosse um cabozinho. Olha aqui, ó. Tá? A massa fica toda unida e o arame fica no meio. Ok? Aí, professor, qual é essa medida, gente? É 9 centímetros, tá? Você mede aí 9 centímetros para ficar 9 centímetros de massa. Então, ok, aqui no caso aqui, 9 centímetros é aqui, olha. Ó. Aqui eu vou... Você arranca aqui a massa, o restante aqui. Tá? Olha, tira. E faz o acabamentozinho aqui. Tá? Assim, ó. Pronto. 9 centímetros. Ok? Isso aqui, olha. Tá? Aí agora o que você vai fazer? Você vai pegar a cola branca. E você vai colar naquele pistilozinho aqui, olha. Passou a cola aqui na ponta, você vai pegar aquela parte do pistilo aberta aqui embaixo e vai colocar aqui no meio. Colocou aqui, olha. Bem centralizado. Você dá uma entortadazinha aqui nas duas pontas. Tá feito o pistilozinho. Se você quiser pintar a massa, você já pode pintar da cor que você quiser. Fazer isso aqui da cor que você quiser. Eu deixei branco para pintar para vocês verem. Para deixar assim, olha. Então, eu posso usar a tinta para tecido. Eu posso usar a tinta a óleo. Aqui eu vou usar aquela tinta que a gente compra em casa de construção. Uma tintazinha mais simples. Ok? Eu vou estar aqui mesmo um pouquinho, olha. Vou pintar de marrom. Ok? Então, olha. Você vai pegar aqui. E vai pintar. Só isso aqui. Deixando a partezinha de baixo branca, tá? Porque o pistilo natural, se você der uma olhadazinha lá, ele, isso aqui dele é branco. Tá certo? Então, você vai pintar assim. Ok? Para que depois a gente coloque o polizinho para ficar assim e pintar aqui e aqui. Vou deixar secar. Quando ele secar é que eu vou colocar a cola para colocar o poli. Para vocês verem de que é feito o poli. A massa, você sempre deixa ela secar. Ela leva umas 12 horas para secar. Para você começar a pintar. Aqui eu já pintei na hora, tá? Mas você sempre deixa ela secar. Para poder você fazer a pintura. E esse poli, vocês podem fazer da maneira que vocês quiserem. Vai depender da criatividade de cada uma. Aqui eu estou trabalhando de uma maneira, mas você pode trabalhar de outra. Então, por exemplo. Olha, isso aqui é uma massa. Tá? Ela está meio avermelhada, mas você pode fazer ela da cor que quiser. Você deixa ela secar mais ou menos uns 5 dias. Ela vai ficar muito dura. Depois você rala ela num ralo. Que ela vai sair um pozinho que serve para você fazer esses polis. Aqui eu vou fazer com uma coisa mais fácil, mais simples e ficar até mais natural. Que é o pó de serra. Eu estou fazendo ele da cor natural mesmo do pó de serra. Mas eu poderia pintar esse pó de serra de qualquer cor. E daria um poli também muito bonito. Então, como é que eu faço? Já foi pintado. No caso, eu estava com esse aqui seco. Olha, ele está pintado. Agora aqui eu só vou fazer isso aqui. Olha, eu passo um pouco de cola. Com cuidado para a cola não descer para baixo da parte branca. Tá certo? Aqui em cima da tinta. Ah, professor, mas aí por que não botou logo a cola em cima do biscuit branco? Precisou pintar, gente? Para o acabamento ficar melhor. Porque quando essa cola seca, fica aparecendo o fundo do biscuit. Então vai aparecer a cor marrom. Não vai aparecer o branco. Tá? Porque aqui eu não dou duas camadas de pó. Eu só dou uma. Olha aqui, ó. Colocou a cola. Aí vem com o pó de serra aqui, ó. O que é pó de serra. O pó não é a raspa. É o pó de serra peneirado. Eu peneirei. Eu sempre gosto de trabalhar com o pó de serra. E dá o pó de serra. Fica como um polizinho mesmo. Quando seca, olha aqui, ó. Tá certo? E a parte de baixo, olha. Branca. Continua do mesmo jeito. Tá aqui ele. Feito depois de serra. Deixe ele secar. Se você quiser fazer natural, você faz. Se você não quiser, você pode passar verniz. Tá? Olha aqui, ó. Esse aqui tá feito. Agora vamos para esse pistilo. Então, olha. Vamos para esse pistilo agora. Mais grosso. Então, vamos lá. Esse tamanho aqui pode ser o mesmo tamanho do outro. 9 centímetros. Mas dependendo do modelo do lírio que você for fazer, você pode diminuir ou aumentar. Esse aqui ele ficou mais ou menos com 7 centímetros. Tá? Então, olha. Ele tem essa cabecinha aqui mais grossinha. Tá? Vamos lá. Ele é mais ou menos da grossura, gente. Desses pincelzinhos assim. Olha. Ele é menos fino do que uma caneta, viu? E menos fino do que um lápis comum. Então, o mesmo processo. Você vai pegar a massa de biscuit. Então, vamos agora para fazer o miolo maior. Olha aqui, a gente. Como vai querer ele, né? Assim. Então, a gente já começa. Não faz bolinha. Bota aqui de novo do mesmo jeito, ó. E com isso aqui da mão, você vai circulando para deixar, como eu falei, mais fino do que um... Oi, você quer aprender a fazer a pimenta? Deixe aí embaixo nos comentários, eu quero. E no próximo vídeo, nós vamos trazê-la para você. Mais fino do que uma caneta. Tá? Olha aqui, ó. O tamanho é aquele que eu falei. Entre 9, 7 ou 8 centímetros. Depende do tamanho que você quer. Né? Olha. Aqui, ó. Pronto. Feito isso aqui, gente. Olha aqui. Pronto. Como eu quero uma cabecinha, gente. Olha. Como uma cabecinha de prego aqui, olha. Tá vendo aqui? Olha. Aí você vem com o dedo aqui assim, olha. Ou você pode formar ele aqui assim. Achata ele aqui assim, olha. E vem aqui e você quebra um pouco aqui assim. Vai quebrando aqui assim, olha. Tá vendo? Ó. Achatando aqui. Ó. Vai fazendo assim. Olha aqui, ó. Tá? Ele já fica já um pouco modelado. Ok? Olha. Você vai e continua aqui. E vai aqui, ó. Tá? Aqui você vai fazendo assim. Tá? E vai aqui assim, ó. Pronto. Feito isso aqui, olha. O que é que você vai fazer? O mesmo processo. Você vai pegar o arame. E vai colocar na massa. Olha. Deixa a cabecinha aqui livre. Aperta o arame aqui na massa. Aqui, ó. Ok? Apertou aqui. Aí você vai pegar aqui, olha. E vai só transportar esse arame para o meio da massa. Introduzindo. Introduzindo aqui, olha. Ó. Fechando aqui, ó. Fechando aqui, para quando você for fazer a circulação, o arame está no meio da massa. Olha aqui, ó. Você vai unindo aqui. Ok? Pronto. Aqui você vai ajeitando aqui. Aí vamos lá. Mesmo processo. Você vai aqui, olha. Tá? Aqui assim. Ó. O arame que estiver aparecendo se cobre com a massa. Achata mais aqui a cabecinha aqui. Ó. Achata mais a cabecinha aqui assim, olha. Ó. Tá? Aí aqui, olha. Tá feito. O que é que você vai fazer? Por isso aqui, você vai pegar o arame e você vai fazer isso aqui, olha. Você vai remarcar aqui e fazer uma divisão. Assim. Profundo. Aqui no outro lado. Eu estou fazendo com o arame. Mas você pode fazer com qualquer ferramenta que você ache melhor. Pronto. Feito isso aqui, gente. Tá feito esse outro pistilhozinho. Que é o que fica centralizado. Com os outros pistilhos. Que no caso, é esse aqui, olha. Olha aqui. Tá certo? Medida aqui o cimento. Quando terminar aqui, você sempre faz o acabamentozinho aqui assim, olha. Apertando. Pra deixar o acabamento. Pronto. Então, já foi citado pra vocês esse aqui. E esse aqui. Agora vamos pra pintura. Pra vocês verem aqui. Mas o verde você pode usar. O verde que você achar. Que tá mais aproximadamente do modelo do lírio que você tá fazendo. Porque depende muito do modelo do lírio. Olha. Eu coloquei um amarelo. Tinta de tecido. Vou colocar só um pouquinho azul. Que azul com amarelo você sabe que dá verde. Olha aqui, olha. Tô fazendo um verde aqui. Certo? Se você tiver secante de cobalt. Você usa. Que é muito bom. Porque além de deixar a tinta um pouco mais líquida. Ela seca mais rápido. Como eu não tenho aqui. Eu vou colocar álcool. Tá? Não vou colocar água. Eu coloco sempre o álcool. Porque o álcool tem a secagem mais rápida. É líquido como água. E tem uma secagem mais rápida. Como é pouquinha tinta aqui. Eu coloco só um pouquinho de álcool. Até caiu muito álcool. Vou tirar pra cá. Que é pra deixar a tinta mais líquida. Porque essa tinta é muito pastosa. Então, pra deixar ela mais líquida. Certo? Olha aqui. Fiz um verde. Poderia ser um verde mais forte. Um verde mais claro. Quando você for trabalhar com essa massa aqui. Você trabalha em cima de uma cerâmica lisa. Ou na pia. Em alguma coisa lisa. Aqui eu estou trabalhando em cima dessa madeira. Que dá pra trabalhar. Mas o bom mesmo é uma cerâmica lisa. Viu? Vamos voltar a pintura. Então aqui, gente. O que é que eu faço? Olha. A tinta aqui. Eu tiro o excesso do pincel todinho. Tá? Tiro aqui o excesso do pincel. Aí eu vou pintar aqui embaixo. Olha. Aqui. Tá certo? Olha. Aqui. E aqui em cima. Olha. Uma pintura falhando. Tá? Olha. Você deixa essa pintura um pouco falhando. Umas partes mais altas. Umas partes mais baixas. Tá? Olha o verde. Ok? A gente deixa depois dar uma secadazinha. Pra gente dar uma esfumaçada nessa tinta aqui. Tá? Esse aqui é o... Esse miúlo aqui. O pequeno. Né? Tá com pólen. Também do mesmo jeito. Você vem aqui e dá uma pinturazinha aqui embaixo. E aqui em cima. Olha. Você vem aqui. Isso com o verde. Outra cor que você queira usar dependendo do modelo do seu lírio. Ok? Pronto. Feito essa pinturazinha aqui. A gente sempre deixa secar um pouco. Pra depois a gente dar uma esfumaçada em cima dessa tinta. Tá? Pra ela não ficar assim riscada. Pra você dar essas esfumaçadas, gente. Você tem que ter aquele pincel. Porque esse pincel aqui ele é mais barato. Então, isso aqui é muito duro. Ele é mais pra você dar a primeira mão de pintura. Pra você fazer um acabamento. Você tem que ter um pincel. Que o pelo dele seja bem fininho. Pronto, gente. Como eu não tenho um pincel. Aqueles pincelzinhos lá me caros. Não deu tempo a nem comprar. Pra você deixar a tinta secar um pouco. Tem que ser, olha. Bem molezinho. Tá vendo? Que isso aqui é o que usa pra fazer o acabamento da tinta. Pra esfumaçar, olha. Pra deixar a tinta toda lisinha. Então, se você não tiver um pincel aí. Você pode fazer esse processo que eu tô fazendo aqui, olha. Com esse pincelzinho aqui. Você dá a esfumazazinha assim, olha. Vai espalhando assim. Tá? Lá nas pétalas também. Você vai ver eu fazendo isso. Aí vocês vão entender o que eu tô falando. Ok? Pronto. Olha aqui, olha. Você já deixa a tinta mais lisa. Mais unida uma com a outra. Feito isso aqui. A gente vai fazer o acabamento. O acabamento aqui. A gente passa o verdezinho aqui. Olha aqui em cima. Tá? Em cima dessas quatro partezinhas aqui do pistilo. Aí pra dar um diferenciado aqui em cima. Pra não ficar só verde. Eu vou colocar outra cor aqui. Eu vou colocar uma cor vinho. Pra dar um destaquezinho diferenciado. Pra escurecer mais esse verde. Tá? Vamos lá. Aqui, olha. Você vai pegar aqui. E você vem aqui, olha. Passa uma cor mais escura. Pode ser um vermelho. Pode ser um marrom. Pra dar um destaque diferente. Tá? Olha. Vai ficar assim. Ok? Olha aqui. A pintura. Até aqui, olha. Ele, como a massa tá natural e ele foi feito agora, ele tá branco. Mas quando ele secar, ele vai ficar meio assim, olha. Meio transparente. Tá? Olha aqui, olha. E se você já quiser fazer de uma cor, você já faz. Já pode pintar a massa e já fazer de uma cor que você queira. Tá? Olha aqui, olha. Então, foi ensinado pra vocês o miolo desse pistilo e os outros acompanhantes. Pra você fazer um lírio, sempre é seis. Seis desse aqui. Tá? O lírio sempre tem seis. Se você observar, ele vai ter seis. Mas se você quiser colocar mais um lírio assim, você coloca a quantidade que você quiser. Sete, oito. Olha aqui, olha. São seis desse aqui, mais um desse aqui, que é pra fazer o miolo. Vocês não percam a continuação, que tá muito importante a aula. Eu tenho muita explicação. Então, agora vamos para a pétala do lírio, feito no frisador.